Paulo de novo, Valéria, gente, quero interagir com vocês, tá? Tem dúvida sobre baixo de papo? Pergunta que vou estar de olho aqui na nossa live também, beleza? Já, já tem mais beijo, mais recadinho, tamo aí. Olha só, por causa da crise, muitas empresas, muitas, viu? Estão substituindo profissionais experientes por estagiários, é uma verdade. As vagas, né, para o estágio e o jovem aprendiz só aumentaram no último ano. Isso é bom para quem quer ingressar no mercado de trabalho, né? É uma boa notícia para quem procura. E as áreas que mais buscam estagiários são de direito e pedagogia. Vamos entender melhor isso nessa matéria? Roda aí o VT. Tem seis meses que a rotina da Marília inclui faculdade e estágio. Nós fazemos desde acompanhamento processual até elaboração de petições, petições mais complexas, petições simples. Aqui ela coloca em prático o que vem aprendendo na universidade. Tem a possibilidade de sair da faculdade, mesmo antes de formado e já se consolidar no mercado. No último ano, as vagas para estágios e jovem aprendiz aumentaram no país. Foram mais de 203 mil no primeiro semestre de 2018, 13% a mais que no ano passado. As áreas que mais buscam estagiários são as de direito, pedagogia e administração. Acaba sendo mais econômico ter um estagiário acompanhando e fazendo esses trabalhos de menor complexidade e deixar os advogados para trabalhos mais estratégicos. Eles custam muito menos que um funcionário com carteira assinada. E acabam sendo bem interessantes para as empresas que contratam. São capazes de desenvolver várias funções, mesmo sem estarem formados. Mas é sempre bom lembrar que um estagiário ainda está em fase de preparação. Abrir uma vaga de estágio não pode significar fechar uma de um profissional. É uma substituição que nós vemos de uma forma prejudicial. O próprio nome indica que o estágio deve ser supervisionado. Verdade, né gente? Estagiário está aprendendo, tem que ter um suporte, tem que ter uma ajuda, tem os medos, os conflitos. Então a empresa tem que saber acolher bem o estagiário, não é verdade? E olha só, são muitos desafios que se encontram nessa fase. Mas quando se consegue também, existe a possibilidade de ser contratado após o estágio. Estágio acaba, acontece muito. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. Você fica na empresa, né? Ou se você não ficar também, já sai de lá com experiência, né? Sai bem capacitado. Deixa eu falar com quem entende do assunto, veio conversar com a gente. A coordenadora do CIE, Fabiana Fernandes. Fabiana, é bem isso, a gente acabou de ver. A cobrança em cima de um estagiário tem limite também. Sim, eu acho que o programa, ele só atinge o seu objetivo final se as partes entenderem que é um processo de treinamento, de qualificação e profissionalização de mão de obra. Então, assim, existe toda uma legislação que regula esse processo. Então, o primeiro ponto, tem que existir compatibilidade entre teoria e prática. Então, essa história de você querer tirar o seu profissional experiente para colocar estagiário, isso não pode existir. O estagiário, ele tem que entender, e a empresa também, que é uma oportunidade para que ele consiga aliar a teoria da escola com a prática do mercado de trabalho. É a diminuição entre saber e fazer, né? Como muito bem foi colocado, ele tem que ter um supervisor da área para que ele consiga orientar, treinar e qualificar esse estudante. Então, para mim, o estágio só é válido se esse objetivo for observado. Muito bom. Agora, tem aquele estagiário que se destaca mesmo, né? Sem dúvida, são muitos. E tem gente que pensa, já é contratado? Não, sou estagiário. A gente tem um por aqui, né? Hoje no estúdio. E tomar frente, ser proativo, é uma característica bacana. Eu acho que uma das principais características, quando a gente abre qualquer processo de seleção para estagiário, a empresa não pode pedir experiência, porque ele vai em busca justamente desse primeiro contato, dessa primeira experiência. Então, o que é que é observado nesse processo seletivo? É o comportamental, é a vontade de aprender, é o comprometimento de saber que eu vou ter uma oportunidade de estágio e eu vou conseguir a formação, né? Completar a minha formação, seja acadêmica ou seja no ensino médio. Por quê? A legislação do estágio, ela coloca que estudantes de 16, e aí não tem idade limite, que estejam matriculados e com frequência em escolas de ensino médio, ou técnico, ou superior, elas podem exercer atividades práticas através do programa de estágio, desde que sejam observadas algumas questões. Compatibilidade, aí você vai me perguntar, um menino de ensino médio, ele pode exercer que atividades que são compatíveis com o contexto do curso? Tudo isso, então, são atividades administrativas. Esses cursos que foram mencionados, direito, pedagogia, se lá no contexto de direito diz que ele está lá para analisar processo, essas atividades devem ser observadas, tá? Então, tem todo um critério, tipo cargo horário, ele não pode exercer mais de seis horas dia, ele tem que ganhar uma remuneração, ele tem que ter um auxílio transporte. Esses valores não são definidos pela legislação, mas existe uma obrigação. Então, se as partes e a instituição de ensino entendem que são atividades que vão agregar aquele estudante, aí sim, você vai ter estagiários comprometidos, e que é o final do contrato, que pode ser de até dois anos, desde que tenha esse vínculo com a instituição de ensino, eles poderão sim ser efetivados. Outra coisa, né, gente, os estudantes, ah, não tenho experiência, a empresa está pedindo experiência para mim, eu não tenho. Acontece isso no CIE? Não, porque o primeiro emprego é o jovem aprendiz, é um estágio, então quem busca o CIE não vai ter isso. Não tem, não tem. A gente tinha muito isso antes dessa reformulação da legislação de 2008, porque a legislação de 77 deixava tudo muito aberto. Com o advento da nova legislação, que é 11.788 de 2008, a gente percebe que o empresário tem essa noção de que ele não pode pedir experiência. Se ele abre uma oportunidade de estágio, ele tem ciência de que ele vai ter que assumir o papel de pai profissional. Então, ele tem que ensinar, ele tem que direcionar, ele tem que dar um feedback positivo, ele tem que dar um feedback corretivo, para que lá na frente ele diga, não, realmente esse estagiário desempenhou bem as atividades e ele pode sim ser efetivado. Caso essa efetivação não aconteça, mas ele também tem a percepção de que ele treinou aquele estudante e ele estará apto para entrar no mercado de trabalho em outras empresas. Já vai chegar, né, bem conduzido, já com outra cabeça, com experiência. Eu digo isso, Monique, porque muitos estágios, eles são em órgãos públicos e a gente sabe que não pode existir efetivação no órgão público, só através de concurso. Mas eles são menos importantes? Não, são estágios que vão sim agregar muito para a vida de qualquer estudante e para que ele vire sim um profissional qualificado. Ai gente, então quem está buscando oportunidade no mercado de trabalho, é uma boa pedida, é ótimo buscar, né, o CIE, porque lá existem inúmeras vagas e todos os dias, né, sempre aparecem. E ser contratado depende muito do desempenho, queria que você falasse sobre isso também, não é verdade? Uma matéria sobre isso, que hoje, quando eles vão fazer uma análise de currículo, eles não querem saber os cursos que eles fizeram, a personalidade desse candidato é que é muito mais importante. Sim, sim, a gente observa isso. Quem avalia isso no CIE, também tem vontade de aprender, né, a primeira coisa que eles colocam, ó, me mandem estudantes que tenham vontade de aprender, que entendam que aqui é uma continuidade da instituição de ensino. Então, quais são os que mais se destacam? São esses estudantes que buscam, né, se só são designadas atividades... São diferentes eles, né? Mais simples que ele, ao término dessas atividades, busquem conhecer outras possibilidades, outros setores, mas lembro sempre que fiquem também muito atentos com a questão do desvirtuamento de função. Então, isso é muito importante que todos tenham essa ciência. Se você é administração, você tem que desenvolver atividades da área administrativa. Jó, informações super válidas e não acabou não, viu? Não acabou não. Porque esses jovens, né, Cris? Cris, já vou me contar a experiência dela com o primeiro emprego já, já. Quero que você conte pra todo mundo também. Mas esses jovens são danados, viu? Outra opção pra entrar no mercado é empreender, né? Olha só esse exemplo, mais de 2 mil jovens, né, de comunidades foram capacitados pra abrir um negócio do zero, gente. De baixo, dois alagoanos, né, até concorreram a uma premiação. A Ludmila Calheiros vai contar essa história pra gente, viu? Pode rodar. Objetos lúdicos, decorativos e funcionais. Na parede, golfinhos, tubarões, tartaruga e um cavalo marinho. Já na mesa, um apoio para o celular. Tem também brinquedos para desenvolver a habilidade da garotada. E um gatinho bem esperto que segura a porta para ela não bater. Todos os objetos foram criados pelo Gleidson, que aos 29 anos mudou de vida e se tornou um artesão. Eu resolvi não segmentar, só fazer brinquedos. Resolvi deixar aberto porque há uma infinidade de possibilidades, né? Aí eu disse, ah, então vou deixar aberto porque eu vou moldando ele de acordo com os meus clientes. E aí depois eu fecho pra ficar redondinho. No começo do ano, durante um passeio à Bahia, o artista que estava adormecido despertou. Ao observar alguns objetos, Gleidson pegou um pedaço de madeira e criou sua primeira obra. E aí ele resolveu, claro, diversificar e procurou também a qualificação. Agora, os produtos estão no Instagram. A gente colocou o Instagram pra funcionar e no segundo dia a gente já fez uma venda. Então, acho que foi bem legal. Gleidson sabia que não bastava só ter uma boa ideia e um bom produto. Ele sentiu a necessidade de se aperfeiçoar com o curso de capacitação. Nós vimos o curso Inova Jovem, aí eu fiz a inscrição, foi uma semana de curso, onde o curso eles qualificam você a como gerenciar o seu negócio, saber identificar o que é lucro e o que é faturamento, que são coisas diferentes, pra você calcular, saber o que está ganhando, saber o que está gastando. Recém saída da faculdade, Thais também procurou ajuda para incrementar uma ideia saudável. Comida fresquinha no pote. Há dois meses, a divulgação é feita nas redes sociais e também no Boca a Boca. Quando tem o Boca a Boca, é a melhor divulgação que a gente tem. Hoje a gente necessita de capacitação, a gente necessita também de aprender melhor e da gente poder, assim, pensar mais pra frente. Então, tipo, se eu quero um emprego, eu preciso me capacitar pra ter aquele emprego. Então, justamente, o meu empreendedorismo participa disso, que é o emprego como nutricionista, empreendedorismo puxando para o mesmo lado. Thais e Gleitson, dois empreendedores que têm planos para o futuro e sonham alto. Planos para o futuro é tocar o negócio, atingir mais clientes, se possível, colocar para outros estados e, quem sabe, para outros países, né? Já apareceram oportunidades para franquias fora, então tem amigas nutricionistas também que querem abrir um negócio. Então, assim, eu só estou esperando mesmo fixar de vez aqui em Maceió e poder mandar para fora. Massa demais, reportagem do Evandro, amorinho, Evandro. Massa, tá? A reportagem a gente viu, ficou bem, foi bem esclarecedora, né? Porque são jovens que empreendem, né? Essa, a nutricionista já é formada. Mas, a Cris é um exemplo, né? Rapidinho, dá pra ela falar. Fazer artesanato é uma opção alternativa de ganhar um dinheirinho, né, Cris? Sim, 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 com certeza. E quando você tem um dom, a facilidade é melhor ainda, né? Porque aí você não vai perder tempo ainda fazendo o curso, botar em prática. E quem não tem, vai pro curso, né? Vai pro curso, tem que ir pro curso. Joia! Gente, olha só, você quer assistir a gente pelo Face? Deixa lá seu recado, sua dúvida. Na volta do intervalo, a gente vai interagir, tá bom? Aqui, ao vivo. Deixa eu te fazer uma perguntinha agora. Como é que tá funcionando o seu intestino, hein? Tá ruim, hein? Saiu de casa? Não conseguiu, né? Situação difícil. Falar sobre esse assunto, a gente vai te dar dicas de como melhorar, como se alimentar melhor. Nutricionista aqui, que vai passar todas as...